Cinco passos para se tornar uma Queen Star com Pablo Vittar e Luísa Sonza. Passo 1 Acredita em você mesma. Não dê atenção aos haters. Na dúvida, pula fora. Passo 2 Unhas impecáveis. Como diz o ditado If you know wearing nails, you're not doing drag. Passo 3 Gogó, querida. Tem gogó? Vamos mostrar cultura para esse povo? Ah, e eu poderia ter ficado mais. Passo 4 Carisma e determinação. Porque o público sempre prefere quem dá o nome. E a câmera também. Passo 5 Seja acessível. Dá o anjo para ela, entrega o anjo. Mas nem tanto. Mas se essas dicas não funcionarem... É melhor você assistir Queen Stars na HBO Max. Hum, que mecanismo. Hum, que mecanismo. Hum, que mecanismo.